Oi gente, bom, como vocês podem ver, tá noite, né, ó, a Maia tá aqui, eu vou ensinar vocês a fazer aquele nozinho, sabe aquele nozinho que quando tu vai pra lida laçar boi ou coisa assim e não quer que suje, que pegue poeira na cola do rabo do cavalo? Então, eu vou ensinar como fazer esse nozinho sem que ele solte e sem ficar preso com borrachinha, assim, então, vamos lá. Minha mãe vai filmar pra mim, meu laço tá aqui, o buçal, ela tá de freio, tá ensilhada aqui, ó, então a mãe vai filmar pra mim. Bom, vocês vão fazer uma trança normal, não trança embutida, trança daqui, ó, dessa parte aqui da carne, da cola pra baixo, vocês vão fazer uma trança como se fosse uma trança normal, então, vamos lá. Lembrando também que é importante pra esse penjado o rabo do cavalo, de preferência um cavalo manso, pra não te dar um coice, né, que esteja bem escovado. Eu uso essa escovinha aqui de cachorro, ó, tá cheia dos fios do rabo da Maia que eu penteei, então, vamos continuar. Então, agora que já terminou a trança, deixa um pedacinho, assim, uns quatro, seis dedos, tá bom? Aí pega uma borrachinha, qualquer borrachinha, de preferência uma assim grossinha, ó, borracha de cabelo mesmo, ó. Assim, não aquelas de silicone pequenininha, de bebê, aquelas não vai segurar. Vai amarrar normalmente, agora vai pegar essa parte aqui, segurar na borrachinha e passar nessa parte aqui do rabo. Você, tu vai dobrar assim, ó, enrola, dá uma enroladinha. Vai passar com a borrachinha também, puxa bem, ó, puxou, ficou assim, ó, saiu do outro lado. Agora, então, vai soltar a borrachinha, depois de ter passado aqui, tu vai soltar, vou jogar ali. Só não deixa a trança soltar. E vai passar de novo aqui, ó. Dá uma apertada. Depois de ter passado aqui pela segunda vez, vai pegar esse nozinho, abrir aqui, ó. Vamos pegar e passar por aqui. É um pouquinho difícil, mas vai. Então, depois de ter passado aqui, acho que é pela terceira vez, né, vai dar mais uma apertada, tá bom? Só cuida também pra não puxar muito os fiozinhos, assim, que provavelmente vai puxar pra não machucar a carne. Então, ó, tá pronto. Claro que ele não fica aquela coisa bonita, assim, que nem aquele nozinho normal que a gente faz, mas, né, é pra não soltar mesmo, pra não pegar areia nessa parte, assim. O cavalo pode sacudir à vontade, que não vai soltar, então pode galopar, correr, laçar, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, comenta aqui embaixo que achou e se inscreva no meu canal. E é isso, tchau. A Maia gostou do penteado. De novo o penteado pra Maia. Gostou. Ela gostou, ela só não tá gostando dessa vozinha que eu tô fazendo aqui, mas ok.